Primeiro, os papais da Alícia, a Tainá e o Jonathan. Eu sou o Jonathan, trabalho como técnico de carnes no frigorífico. Meu nome é Tainá, eu tenho 23 anos, eu trabalho como auxiliar de cuidador. E eu tô grávida de 35 semanas. Meu tio é amigo dele, né? Aí meu tio postou uma foto no Facebook com ele e tal, eu falei, nossa, que gatinho, vou adicionar. Aí meu tio foi e falou, Jonathan, ela é minha sobrinha, eu conheço ela, conversa com ela. Aí quando foi em 2016, em outubro, ele foi com meu tio pra Bahia. E aí ele se conheceu pessoalmente pela primeira vez. Uma linda amizade, fui lá, conheci a família dela, a avó dela. Passei lá em Liel os oito dias. Esses oito dias a gente se conheceu, conversamos e vim embora pra cá. Aí quando foi em janeiro, ele pediu já pra namorar comigo, já pra casar. Aí eu falei, eu topo. Eu aceito. Aí tudo bem, eu saí, larguei tudo lá na Bahia, meu emprego. Aí morava com minha avó, vim pra cá pra poder casar com ele. E desde que a gente casou, só me preveni uns dois meses e falei, vou deixar nas mãos de Deus. Se for de vivência, não, tá bom. E aí eu tava na sala com ele, ele disse que eu tava estranha. Ele disse que meu umbigo tava estranho. Eu falei, o que que tem? Meu umbigo tá normal. Aí quando foi no outro dia, ele levou o café pra mim na cama. E aí esse café derramou, ficou aquele cheiro enjoado. Eu falei, é, tá meio estranho mesmo. Aí quando chegou a noite, eu mandei ele comprar o teste. Aí ele foi. Ele disse que já foi se achando o pai já. Aí tudo bem, na hora que eu coloquei o teste, lá que apareceu, mas iam lá parar da feira. Aí ele já pulando, ligando pro pai dele e pra mãe dele. E mesmo assim, eu ainda não acreditei. No outro dia eu fiz o de sangue e aí deu positivo. Aí foi que a ficha caiu assim. Quando a gente descobriu o sexo, eu tinha uma esperança, na verdade, que já era menina. Quase uma certeza lá dentro de mim. Aí quando a gente descobriu, pra mim, se eu tava alegre, eu acho que eu fiquei dez vezes mais alegre. Mil vezes mais alegre. E no dia da outra ação, eu comprei roupinha de menina. Tudo que a minha colega de trabalho falou, falou, nossa, mas você não sabe o sexo ainda, se for menino. Falei, ah, se for menino eu dou. Mas aí eu fiz e deu menina, e eu sabia que ia ser uma menina. Esse quadro é uma ajuda pra nós dois, sabe? Porque nós somos casados novos também, a gente tem um futuro inteiro pela frente. E uma criança vindo agora vai ajudar muito. Meu nome é Vinícius, tenho 24 anos, sou comerciante. Meu nome é Rafaela, tenho 24 anos, eu sou educadora física. Estou de seis meses, 24 semanas hoje. E estamos esperando a Duda Maria Eduarda. Então, a gente se conhece desde os 13, desde pequeno. Eu jogava handball, ele futebol, a gente tem um amigo em comum até hoje. E através dele a gente se conheceu. E aí, coisa de, né, criança, começa a vir amigos. E aí a gente nunca foi perdendo o contato. Ele me mandava mensagem, a gente ficava sempre em contato. A gente começou a ficar depois de um tempo. Até que a gente começou a namorar, pedi ali namoro. E aí, quando deu um ano, pedi ali noivado. Mas não casamos ainda, só foi morar junto. E depois de praticamente um ano, morando literalmente juntos, assim, fora de casa, só a nossa casa. Aí a gente ficou grávidos. Foi um monte de emoções juntas, né? Sim. A gente tinha ido viajar, na verdade. E ela passou a semana inteira na viagem com dor, enjôos. E eu sempre falava, vixe, deve estar grávida. Ela, não, deve ser minha gastrite, estar atacada. Eu falei, meu, quando eu voltar para São Paulo, vamos fazer o teste, né? Aí, quando a gente voltou, era dois dias antes do aniversário dela ainda. E deu positivo. Daí, aquele desespero, foi na farmácia de novo. Aí, comprou outro teste, que aí deu grávida. E aí, foi aquela... Ficou muito assustada, né? Não tem, ficou sem reação. Não, ficou muito feliz, né? Mas na hora dá um susto. Dá um monte de emoções, assim, que não dá para explicar direito. Dá um nervosinho, né? Pensar que vai ter que disputar com outra pessoa. Mas a gente pensa em ganhar, né? Porque tudo que a gente ganhar vai ser para ela. Então, a gente vai fazer o possível e o possível para... Tentar ganhar o máximo de provas, para ganhar o máximo de coisas. Porque tudo que vier é muito bem-vindo e vai ajudar muito. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. Saudita. Se inscreva aí.